Não é violência, é apenas uma dança Eles estão a levar picos da cara E estamos a pega Pico da cara, nossa pele Toma estrega, toma estrega, Toma estrega, Che Toma estrega, Toma estrega, Toma estrega, Che Toma estrega, Toma estrega, Toma estrega, Che Toma estrega, Toma estrega, Che Não sou profeta, mas perfeito, o Kuduru caiu Caminho chegou do mercado, novamente ele subiu e saiu Muitos confundem pela altura, são angolando, tenho cultura A vida nunca foi fácil, e nem digo que é difícil Momentos que mais tu esperaste, um dia em pera de chegar Eles vão ter fé e vós alcançar Eles vão ter fé e vós alcançar Eu vou assar dar mais potência Eles tão a levar, pico da cara Nós tão a aguentar, pico da cara Hoje um todo, pico da cara Ficam sem paradeiro, pico da cara Eles tão a levar, pico da cara Nós tão a aguentar, pico da cara Hoje um futuro, pico da cara Ficam sem paradeiro, pico da cara Eles tão a levar, pico da cara Toma estraga, toma estraga, xé Toma estraga, toma estraga, xé Toma estraga, toma estraga, xé Toma estraga, toma estraga, toma estraga Da forma que te comportas, até pareces infantil Temos a crise econômica, o preço do combustível subiu Temos no século XXI, a tecnologia evoluiu Em vez da pontares do dedo Organiza a tua vida Nas cadernos de hospitais Tem muitos pretos e doentes Recurando uma saída Recurando uma saída Eles tão a levar, pico da cara Nós tão a aguentar, pico da cara Hoje um todo, pico da cara Ficam sem paradeiro, pico da cara Eles tão a levar, pico da cara Nós tão a aguentar, pico da cara Hoje um todo, pico da cara Ficam sem paradeiro, pico da cara Eles tão a aguentar, pico da cara Toma estraga, toma estraga, xé Toma estraga Toma estraga Toma estraga Toma estraga Toma estraga eles, eles estamos a levar, picos da cara não estão a guentando e picos da cara cojam com duro Picos da cara migo sem parar demo picos da cara vamo estragar vamo estragar vamo estragar x4 Tomem a ser cá, tomem a ser cá, tomem a ser cá, tomem a ser cá